Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Bad Games, tá aí com dois aqui no canal do Aki, mas é pra vocês comigo. Galera, antes de começar a jogatina, eu quero contar o seguinte pra vocês. O acompanhamento da série tá em... diminuído cada vez mais, tá? E provavelmente eu vou encerrar ela nesse episódio, no próximo episódio, tá bom? Basicamente por causa do acompanhamento, porque eu ainda estou me divertindo, eu confesso, na jogatina, mas a série tá muito prejudicial pro canal já, então vocês sabem como funciona, quem acompanha o canal sabe que eu sempre comento como séries com baixa visualização atrapalham o canal. Então por conta disso, nós vamos encerrar a série, nós não vamos chegar no ponto de habilitar aqui a construção dos consoles, o que é uma pena, eu realmente queria testar isso, né? Seria a única coisa que nós não testaríamos no jogo aqui, mas é isso, né? Enfim, acontece e a gente tem que respeitar, porque senão não dá pra afundar o canal por causa de uma série só. Tudo bem, galera? Mas eu agradeço demais quem acompanhou a série até aqui, talvez esse episódio, o próximo, vamos ver o que vai rolar, tudo bem? E galera, vamos começar a jogatina aqui, primeiramente mexendo nos settings dos empregados, finalmente me falaram sobre isso, na verdade eu acho que já tinham me falado, mas eu acabei me esquecendo, que aqui dá pra gente modificar algumas configurações de, por exemplo, mandar o funcionário, quando ele tiver com 50% motivado, pra zona de descanso. Então a gente vai fazer isso aqui, e isso aqui a gente vai colocar uma pequena pressão só em cima do funcionário, assim a motivação dele não cai. Então, deixa isso aqui acontecer dessa forma, vamos despausar, vamos deixar as coisas acontecerem, nós estamos fazendo a Europa Universalis, o TST3D Online ainda está ativo ali, a gente fez muito dinheiro com o TST3D Online, tipo 230 milhões, é tipo insano a quantidade de grana, mas uma das coisas que eu quero fazer ainda é publicar mais um jogo online, tá? Mais um jogo online. Provavelmente nós vamos fazer o Victoria 2 Online, nós só vamos mudar o tema dele pra industrialização, isso é uma das coisas que nós temos que fazer, e deixa as coisas acontecerem aqui por enquanto. Nós já estamos tirando os bugs, eu acho que eu não lancei nada, né, então não tem como aparecer aqui. Estamos pulindo os gráficos, o áudio ainda está saindo ali, e isso aqui ainda está acontecendo também. Lembrando que esse jogo aqui, tá, o Europa Universalis aqui que nós estamos lançando, é o maior jogo que nós já fizemos, tá? Nós não fizemos um jogo tão grande e investimos tanto dinheiro em um jogo só desde então. Então isso aqui está terminando também, perfeito. Espera aí, vamos continuar o desenvolvimento que falta isso aqui. Espera aí, quantas semanas eu tenho? 39 semanas, está de boa. Bom, ainda falta um pouquinho ali, isso aqui está acontecendo, isso aqui também falta um pouquinho de áudio, esperar o áudio acabar. A gente está polindo o jogo enquanto isso, não tem problema nenhum, está ganhando algumas pontuações ali, mais um anti-cheat, beleza. Isso aqui está de boa, faz aí, American Football, bom. Fazer alguns jogos de esporte, coisas desse tipo, acabou que a gente nem chegou nesse ponto, né? Cara, eu preciso de outra sala, eu preciso de outra sala de som, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Está muito enrolado o som, está muito enrolado o som. Está rolando não, galera, vamos fazer uma outra sala de som aqui. Ah, deixa eu ver onde. Aquela sala de som ali está me matando. Vamos fazer uma grandona aqui, eu acho. Ah, eu cliquei no lugar errado, né? Saúde, estúdio. Vamos fazer desse tamanho aqui a sala de som. Isso aqui é para ser uma sala, tipo, milenar de som, tá bom, galera? Vou deixar ela desse tamanho aqui por enquanto. Coloco aqui, beleza. Vamos colocar vários workplaces. Um, dois. Vários lugares aqui, beleza. Estou colocando um pouco mais espalhado mesmo, para não ficar overcrowded o lugar. Beleza. Vamos colocar aqui, trash can. Um lugar, uma aguinha aqui. Por que não, certo? Maquininha de café também é importante. Maquininha de café sempre é importante. Vamos colocar vários desses aqui, para a galera não reclamar. Vamos colocar umas lampadazinhas aqui, só para dar um tchan. Só para dar um tchan. As plantinhas tropicais aqui no canto. Aqui. Aqui pertinho da porta, beleza. Carpetes. Vou colocar os redondos, vai. Não tem maior? Acho que não, acho que esse é o maior. Ele ficou mal posicionado, mas tudo bem. Vamos fazer essa sala aqui bem rapidinho, galera. Bem rapidinho. Beleza. Ok. Mais nada, né? Não. Está ótimo. O que acontece? Esses caras aqui, se não me engano, eles estão exatamente treinando music and sound. Ok. De fato estão. Vamos pegar eles, selecionar eles, trazer para cá. Vocês, por favor, façam suporte para esse cara aqui. E se tiver mais gente de music and sound. Job Market. Music and sound. Um, dois, três, quatro. Todos vocês vão para cá. Pronto. Porque sempre é a música e o som que demora mais. Então, vamos fazer isso. Isso aqui também vai ser um... Vai ser alguma coisa que vai travar nosso projeto, né? Beleza. A gente está refinando agora. Falta só os NPCs. Eu não sei exatamente o que precisa para esses caras. Eu coloquei o cara do Graphic Design, mas muitas pessoas me disseram que, na verdade, esses caras precisam de programação. Então, de repente, dá para mudar isso aqui. Isso aqui vai ser o último. Eu não vou esperar o próximo, não. Não vou esperar o próximo, não. Porque senão vai demorar muito. E aí? Beleza. Cancela. Ficou faltando só aquilo ali, certo? Ficou faltando só esse último NPC. Mas a gente vai lançar dessa forma mesmo, galera. Então, vamos finalizar o desenvolvimento. Isso é produção própria. Isso aqui sempre com isso aqui, né? Vou diminuir um pouquinho o valor. Vamos ver se a gente consegue fazer mais vendas dessa forma. Perfeito. Vamos lançar em duas semanas. Tranquilo. Beleza. Ganhamos um monte de pontuações aqui, né? Ok. Infelizmente, lançaram algumas características novas para jogos enquanto a gente estava lançando esse jogo. Então, pode ser que não seja tão maravilhoso assim. Uou! Uou, uou, uou. 97 de novo, né? Bateu os 97. Tá bom. Tá bom. Bateu os 97 não é ruim, não. Beleza? Deixo aqui. Vamos programar a produção. Produz aí. Europa Universalis. Produz aí. 100 mil cópias. 15 mil aqui. Acho que nem vai gastar isso tudo. 2.500. Automático. Só vai. Pronto. Produz aí que é nóis. Eu quero lançar um update, tá? Update gratuito pro Tetris. Lança aí. Só vai. Perfeito. Eu tenho que melhorar... Cara, pesquisa automática aí, vai. Eu tenho que melhorar também as nossas engines, galera. Uma das outras coisas que eu quero fazer aqui, hein? Deixa eu fazer aqui também, galera. Antes que eu me esqueça. Vamos fazer aqui agora. Meu Team Caption. Exatamente. Até aqui, eu acho. Ou até aqui. Acho que até aqui mesmo. Perfeito. Vamos colocar a porta aqui, hein? Beleza. E agora vamos colocar vários workplaces aqui. Porque isso aqui também agora tá sendo um limitador, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, crap. Obviamente. Coloquei no lugar errado, né? Motion Capture de novo. Ok. Só vai. Beleza. Ok. Vamos colocar trash can. Water dispense. Vou colocar aqui o café também. Importante. Medicina Cabinet. Por que não? Colocar os itens. Vamos aqui. Vamos aqui. Aqui. Aqui eu não consegui colocar. Vou colocar de cá, de cá. Pronto. Ok. Reloginho. Beleza. Lampadazinha aqui no canto. Plantinha. Gostei de robô. De alienígena. Starship. Retro. Beleza. E alguns artísticos. Aqui do outro lado. Beleza. Ok. Então, isso aqui tá pronto. Eu preciso só de pessoas de programação. Go Market. Programação. Só tem uma pessoa aqui. E teoria de programação que a gente precisa, né galera? E deixa eu pegar todas essas pessoas aqui também. Pegar todos vocês. Seleciona. Traz pra cá. Vocês aqui nesse lado aqui. Um pouquinho melhor em teoria, né? Em teoria. Certeza? Não é. Em teoria é melhor. Então, ok. Deixa o update sair ali. Vamos ver se a gente vai conseguir vender bastante do Europa Universalis também. Ah, uma das coisas que eu quero fazer é fazer mais um Market aqui pro Tetris 3D Online exatamente pra ele. Só vai. Ok. Faz aí. Uau. Quantidade. A gente não tá conseguindo produzir a quantidade necessária, né? Pera. A gente não tá conseguindo produzir a quantidade necessária, galera. Não. Não é isso que eu quero. Quero Europa. Pronto. Agora sim. Vou colocar vários trabalhando ali porque a gente não tá conseguindo produzir. Caramba. Inesperado. Ok. O update saiu. Então, vamos fazer um updatezinho também pro Europa. Faz tudo aí. Só vai. Depois a gente faz as engines. Cancelar aqui rapidinho. Não. Não tem nenhuma feature. Então, continua. Ok. Vários itens no estoque. Deixa eu cancelar aqui. E você produz o Tetris online. Que é isso. Só vai. Vamos pular de bruto com certeza. Levar a Europa e o Tetris. Só vai. Beleza. Só aumenta bastante o hype deles. Maravilhoso. Deixa eu fazer um marketing especial aqui. Pro Europa. Vamos publicar um demo. Só vai. Nem precisava do demo agora. Mas tudo bem. A gente já fez. Antes de mais nada. Deixa eu fazer um game report. Ah. Do Europa. Isso vai ser importante pra gente. O Europa ganhou mais oito ali de hype. Boa. Como é que tá isso aqui? Tô respondendo as cartas dos fãs. A galera tá legal. Golden Record vendido pelo Europa no aniversário já. Uau. Golden Record já. Bom. Ó a proteção contra a cópia. Ok. Alguém fez nossas coisas ali. Deixa eu ver uma coisa. Quero game design. Tem dois aqui. Vou contratar eles. Vamos pra cá. Isso aqui é ajudando os upgrades e tudo mais. Bom guys. Eu quero. Vamos lançar um add-on. Tá. Pro Tetris Online. Vai ser o Tetris Online. Super peças. Não sei se eu já fiz super peças. Mas enfim. Vou colocar outra proteção contra a cópia aqui. Ok. Vamos mudar. Aqui a mesma coisa. Vamos mudar. Acho que deixa dessa forma. Habilita tudo aí. Salvamos. Eu não sei se dá pra habilitar tudo. Eu acho que não vai dar. Faz aí rapidinho. Você tem que tirar o bug fixing. Isso aqui por favor. Histórias interativas. Boa. Deixa eu cancelar essa task aqui. E vamos pesquisar. E vamos pesquisar. Gameplay feature. 230 pontos. Uau. Super peças aqui. Talvez faça uma... Faça muita venda. Vamos ver. Cara, a gente tá com muito dinheiro. Muito dinheiro. A quantidade de pessoas aqui no nosso servidor está diminuindo. O Tethys online daqui a pouco vai... Não vai conseguir vender tanto assim mais. Mas por enquanto eu estou trocando. A gente tem que fazer outra meme. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Não sei se eu quiser cancelar aqui. Tá bom. Cara, por que você tá produzindo tanto assim? Comissão automática. Tipo, você tem muito ali. Vamos distribuir. Manual colorido. Ok. Duas semanas. Beleza. Vamos ver qual a nota que vai sair. A nota ruim não. 90. Tá ok. Você vai produzir o Tethys super peças. Só vai. Uma das coisas que eu acabei esquecendo de fazer. Foi exatamente o hype dele. Faz aí. Acompaio de marketing. Vamos fazer mais um upgrade aqui. De você. Faz aí. Manter vendendo lá. Tranquilo. Tem bastante de Europa na coisa. Tá de boa. Vem o Engine Feature. Boa. Termina o Engine Feature aí. A gente vai fazer alguma coisa. Warwolf. E Adventure. É a nova trend. O Tethys deu online. Deu uma subida, né? A quantidade de usuários por conta do addon. Que ressuscitou ele aqui. Vamos lá. Vamos ver. Não ganhamos o melhor soundtrack nem o melhor gráfico. Ganhamos só desenvolvedor do ano, publisher do ano e gamer of the year. Mas, de fato, best graphics, best soundtrack, nós não ganhamos. Que coisa. Tá bom, né? Usar iris. Eu quero Music and Sound. Um, dois, três, quatro. Eu trato os caras aqui. Vem pra cá. Que coisa. Opa, eu preciso produzir Tethys online. Eu tenho bastante aqui. Eu tenho bastante Europa. Vou mostrar aqui. Ok. Produz Tethys online. Estou esperando isso aqui. Poderia fazer mais um update. Super peças, talvez. Ó, faz aí. Faz aí, enquanto sai isso aqui. Calma, guys. Game developer lenda. Opa, vamos lá. Opção. Cadê? O cara é lenda programadora. Boa. Vem pra cá. Deixa eu ver aqui. 44 mil do Europa em estoque. Uau. Cancelar aqui. Vamos produzir Europa. Cara, a gente tá vendendo muito Europa. Uau. Tipo, muito mesmo. Dá uma plataforma tirada do mercado, ok? Beleza. Upgrade foi. Vamos... Ah, tem que esperar isso aqui. Tem que esperar isso aqui. Tem gente de research. Research? Não. Não tem. Game testing, talvez? Não, não tem também. Falta música e sound. Não, geralmente falta. Tem um. Faz, hein? Tem que esperar essa upgrade aqui. 104 mil, 196, 71. Tá de boa. A quantidade que eu tenho estoque aqui. Enquanto a gente tá segurando. O que que rolou? Nova plataforma, ok? O que demora? Continua fazendo esses aqui. E vocês agora vão fazer o desenvolvimento da nossa engine, estratégia. Calmaizinho aqui apenas. Colocar todas as features. Faz aí. Que é nóis. Eu estou aí pesquisando. 609 mil subscrições aqui. Tá de boa. Talvez a gente devesse soltar mais uma dúvida. Principalmente não tenho certeza. Mas o Online Super Peças tá indo bem. Online Super Peças tá indo bem. Trouxe mais subscribers pra gente. Então tá ótimo. Beleza. Eu vou desenvolver o jogo Ride Away, galera. O que que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou desenvolver uma sequência. Olha só. Eu vou desenvolver uma sequência. Eu vou desenvolver o Victoria, tá? Mas isso aqui vai ser o Victoria Online. Tá bom, galera? Não vai ser um jogo padrão. Ele vai ser um multiplayer, tá? Vai ser de tamanho máximo possível. O resto aqui tá ok. Só que ele vai ser um jogo de estratégia e simulação econômica. Isso aqui tá ok. World Wars e industrialização, eu acho. Industrialização, tá? Então eu vou mudar ele um pouquinho, mas vai ser a sequência do Victoria. A plataforma vai ser o Macintosh. Será o computador. Isso aqui tá com três... Isso aqui tá com dez. Boa. Tem alguma outra coisa que tá com mais? Isso aqui tá com 1.6. Saiu quando? Saiu quando em 94. 1.6 em 94. Isso aqui saiu em 98. Será que é bom? Esqueceu em 98. Esqueceu em 96. Esqueceu em 3.8. Poderia colocar esse aqui do SIGA. Pode ser. Vamos assim. Ah, Engine, definitivamente, o ArcSkills. O ArcSkills. O ArcSkills, perdão. Ah, o SIGA foi tirado. Oh, crap. Preciso de tecnologia 5 agora. Tem mais algum com 5 aqui? Não, não tem. Vai ser só pra esses três mesmo. Ok. Ah, tudo ativado. Acho que não tem nada novo aqui. Antishit também não tem nada. O melhor que eu tenho é esse. O melhor que eu tenho é esse também. Então tá ok. Perfeito. Ah, isso aqui eu acho que tá... Tá ok. Isso aqui também tá ok. Habilitar todas as linguagens. Perfeito. Vou habilitar todas as features. Beleza. Isso aqui tá ok também. Então, faz aí. Pum. Vai começar com 70 de hype. Vou fazer a campanha de marketing. Pra super... Cara, o Tetsonline tá com 81. Tá, então sobe o do Tetsonline primeiro. Perfeito. E agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte, galera. Olha só. Hum... Você. Você. Vai... Quality Animations. Faz aí. Eu preciso de mais pessoas aqui. Tem mais programadores pra aí? Não. Ok. Ah... Você vai melhorar os sons. Thank you. Você vai melhorar a gameplay. Thank you. Você vai melhorar o gráfico. Ok. Perfeito. Então é isso. A gente vai fazer o Victoria Online. Why not? Ah... 165 mil. 30 mil. 46 mil. Online Super Peças eu tô fazendo. Falta o 3D. Cancelar aqui. E produzir... O Online. Ok. Produzir mais algumas unidades. É porque a gente volta a fazer o Europa. Ok. Tomara que não saia nenhuma feature nesse meio caminho. Tomara que não saia nenhuma feature nesse meio caminho. Foi? Uou. Pera. Pera, 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 pera. Pronto. Detos Online foi. Tá no máximo. Vamos usar a campanha de marketing aqui pra Europa. Só vai. Beleza. Ah, esses caras aqui como que estão? Boa, boa. Como que esses caras aqui estão? Entre três pontos. É, não. Vocês precisam estudar um pouquinho mais. Então continua estudando aí. Continua treinando. Large Boot. 3D Online. Super Peças. E vou levar ao Europa. Depois, em algum outro momento eu levo. Eu levo um Victoria. Victoria ainda não precisa. A gente ainda tem tempo aqui pra trabalhar no marketing dele. 255 mil. Eu limbo. Tô perdendo subscribers de novo, hein, galera. Tô perdendo subscribers de novo. Você pode trabalhar na campanha de marketing agora do Victoria. Só vai. Vamos gastar uma grana aí que vai valer a pena. Aparentemente tá faltando pessoas aqui no suporte, né? Deixa eu cancelar essa task aqui. Ver se não saiu nada novo. Não, não saiu. Não, continua aí. Boa. 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 O Europa Universalis tá vendendo. Tá vendendo. Super Peças tá vendendo. Mas... Eu acho Nós já vamos perder a quantidade de pessoas aqui. De forma agressiva agora. Não necessariamente. A gente ainda não tá perdendo, mas tá ok. As coisas ali tão acontecendo. Music and Sound tá acontecendo. Será que eu tenho mais dois programadores? Tem. Boa. Tem um programa aí. Tem game testing? Game testing? Tem. Vou colocar eles aqui. Beleza? Ok. Ok. Perfeito. É isso. Oh, não. Live streaming. Não. Não era hora de sair isso. Cancela aqui. E pesquisa o negócio. Vai ser assim aquela feature. Tá. O do 3D Online parou de vender. Tá vendo, galera? 3D Online, ele realmente parou de vender. Então, hora de tirar ele do mercado. Na verdade, eu não vou tirar ele do mercado. Porque ele ainda gera uma grana. Mas ele literalmente parou de vender. O do 3D Online superpeças tá aqui. Você também tá vendendo ainda. Cara, isso aqui deu 77 milhões. É muito dinheiro também. Uau. Muita grana. Eu não preciso desativar o 3D Online porque... Ou não. Property bônus. O que é isso? Real Estate Boom. Tá bom. Não vai fazer diferença, não. Isso aí é só pra criar coisas. Só pra criar salas e tudo mais. Você tá com frio aqui, né? Tá legal, não. Vamos lá. Acho que eu não lancei nada. Então, dessa vez nós não aparecemos. Vitor Online, cara, tá... Tô batendo recordes, né? Isso é uma verdade. Claro, você podia ir descansar, viu? Seria uma ideia, não. Ainda tenho vários usuários aqui. Então, ainda tá dando grana. Tá. Europa Universalis parou de vender. Então, hora de tirar ele do mercado. Vamos tirar a Europa Universalis. Do mercado, beleza. Deu 78 milhões. Deu muito dinheiro, né? Deu muita grana, galera. Advance... Ah, isso não é legal. Tudo bem. Engine Features. Vamos pesquisar já. Lorenzo Rachamara. O que você é? Graphic Design. Hum. Colocar você aqui. Vamos demitir alguém. 61 de motivação. 67. Deixa eu olhar aqui. Quem tá menos motivado? Queria pegar um com pouca motivação. E que não seja tão bom também. Eu pego um cara que não seja tão bom e talvez... Não, tem esse cara aqui. 35.8. Demitir. Sorry, mas... Ok. Já foi. Deixa o outro cara trabalhar lá. Quase completo o jogo. Tranquilo. Mais um anticheater saiu. Vamos continuar o desenvolvimento aqui. Esperar as coisas se terminarem. Agora vale a pena. Você tá dando suporte. Isso aqui tá melhorando apenas. Você tá tirando bugs. Tem vários bugs pra tirar. E você tá terminando isso aqui. Você tá terminando isso aqui. Vai ser sucesso, hein? Vai ser sucesso. Eu acho que não vai ser tanto sucesso assim porque não está em alta, né? Se tivesse em alta, galera... Uau! Seria muito sucesso. Vamos ver. Olha isso. Uau! Tamo batendo muito recorde aqui. Muito recorde. Não é possível que a gente não ganhe os próximos prêmios agora. Isso é impossível. Eu não vou admitir isso. Então a Online Superpass também parou de vender. Ok. Pronto. Basicamente terminou. Você já tá pulindo. Você já tá pulindo. Você já tá pulindo. Perfeito. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou encerrar. No próximo episódio nós vamos lançar o Victoria Online. E vamos ver o que daria, tá? Se possível eu vou tentar desenvolver mais um jogo no próximo episódio. E é isso. Tá bom? Mais que eu apresentei vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.